Música Estou iniciando mais um programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense que vocês já conhecem e novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria conversando com a doutora Elisabeth, tudo bem doutora? Tudo bem Obrigada por nos apoiar nesse projeto de levarmos até os nossos telespectadores assuntos de suma importância, como o que a gente vai falar hoje que é sobre o alcoolismo Doutora, eu sei que esse é um assunto que vai render muito o que a gente vai dar um resultado muito grande de tudo que nós vamos conversar aqui hoje mas eu gostaria de te fazer a primeira pergunta Qual é a quantidade de álcool que uma pessoa pode ingerir por dia para que ela não se torne uma alcoólatra? Então, a sociedade americana de adição antes isso não ficava muito claro, cada um falava uma coisa e tal atualmente a recomendação é assim Uma mulher pode beber até uma dose por dia A mulher? Isso E um homem pode beber até duas doses por dia O que é uma dose? Uma dose é 350 ml de cerveja ou 150 ml de vinho ou 45, 50 ml de destilado que é uísque, vodka, pinga, cachaça Então, o homem pode beber duas vezes 50 ml de cachaça por dia que não tem problema ou duas vezes 150 ml de vinho que não tem problema ou duas vezes 300, 350 ml de cerveja que não tem problema e a mulher é só uma dose Atenção para uma coisa quando eles definem isso eles fizeram estudos para definir o seguinte não é bem essa questão de dependência é a questão de riscos para a saúde Então, por exemplo, a gente sabe que o álcool está associado a mais de 30 tipos de câncer câncer gástrico câncer do pâncreas várias doenças câncer de dicólito várias áreas do trato gastrointestinal doenças do fígado, que a gente já sabe mas também doenças cardiovasculares Então, o álcool é associado a muitas doenças Então, agora, se você beber até essa quantidade estatisticamente falando em estudos populacionais está tudo bem mas o que acontece que é outra coisa que eu preciso falar é assim por exemplo, eu posso beber uma uma latinha de cerveja por dia mas eu não vou beber então eu vou deixar para beber no sábado mas eu vou querer beber sete não pode porque dá sete, né? sete por semana então é a mesma coisa só que não é igual então é diferente eu beber uma latinha de cerveja por dia é diferente de beber sete latinhas de cerveja uma vez por semana Por que essa diferença? Porque a sobrecarga que você vai estar dando a quantidade de álcool que você vai estar ingerindo naquele momento vai estar tendo um efeito agudo sobre o seu fígado sobre o seu estômago sobre o seu material genético sobre o seu cérebro que é diferente de se você tomar só uma pequena dose todos os dias, né? E tomando só uma pequena dose todos os dias não causa uma dependência? Não, não causa então assim então é essa coisa de falar não, mas quem bebe todo dia é alcoólatra não, depende da quantidade que você estiver bebendo né? São coisas diferentes assim uma coisa isso é importante uma coisa é eu definir o tanto que eu bebo o risco que isso implica para a minha saúde então por exemplo eu bebo três eu sou mulher eu bebo três copos de vinho todos os dias então de acordo com esses dados epidemiológicos eu estou correndo um risco maior que você de ter no futuro câncer disso, câncer daquilo doença vascular eu estou correndo um risco maior tá? então na realidade eu não deveria fazer isso agora isso não quer dizer que eu seja que eu tenho o transtorno do uso do álcool antigamente a gente usava essas terminologias ficam mudando antigamente a gente chamava de abuso e dependência abuso, uso abusivo uso prejudicial e dependência hoje eles juntaram tudo isso na classificação do DSM-5 que é da Sociedade Americana de Psiquiatria quando do ponto de vista psiquiátrico a pergunta não é tanto a quantidade que eu bebo e a pergunta não é os riscos para o futuro se eu vou ter câncer ou nada disso do ponto de vista psiquiátrico a questão é o meu comportamento qual é a minha relação com aquela bebida e até que ponto aquela bebida está prejudicando a minha vida afetiva, social, profissional, familiar, etc então do ponto de vista psiquiátrico eu não defino o transtorno de uso de álcool baseado na quantidade eu defino baseado na relação que eu tenho com aquela bebida e no prejuízo que aquele consumo está me causando então por exemplo eu vou dar exemplos ah tá, eu não bebo tanto mas eu dirigi bêbada e causei um acidente quer dizer que é uma pessoa que não tem um controle sobre a situação é uma pessoa que foi um bebê impulsivo e que perdeu a programação mental o controle quer dizer, eu bebi tanto e depois eu ainda fui lá e dirigi ou eu cheguei atrasada no meu trabalho ou eu não estou conseguindo dar conta das tarefas nos prazos determinados ou eu estou tendo um prejuízo familiar muito grande eu não tenho mais interesse nas festas de família nas atividades com os meus familiares eu estou brigando muito com a minha esposa então são vários indícios que mostram que aquele beber já é prejudicial e isso vai caminhando para uma situação mais grave que era o que antes era chamado de dependência então a dependência ela se... a gente entende como uma situação de perda de controle é perda de controle sobre aquele comportamento então eu... hoje eu tento parar de beber e eu não consigo eu tento beber só um tanto mas eu bebo muito mais do que eu me programei para beber eu gasto muito tempo eu fico desesperada se eu não tiver bebida então eu gasto muito tempo se eu tiver que ir daqui até andar 200 quilômetros para poder comprar uma bebida eu vou e eu vou comprar eu deixo de ter atividades outras que seriam interessantes para poder estar bebendo ou para poder ir atrás da bebida né? eu não... eu... antes eu jogava vôlei eu... eu... eu jogava com os meus amigos eu saia eu ia dançar e tal agora o que eu quero mais é ficar ali bebendo né? isso já pode ser caracterizado na dependência isso já vai entrando na dependência sim aí a questão por exemplo o álcool ele tem a questão da tolerância quer dizer eu vou precisando beber quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito seja esse efeito de relaxar de conseguir dormir né? aí por isso que as pessoas falam por exemplo o etnista esse é um outro engano que a pessoa fala não eu nunca vi ele bêbado o Toquinho uma vez deu uma entrevista falando do Vinicius de Moraes não eu nunca vi o Vinicius de Moraes bêbado isso é quase que uma uma comprovação de que ele tinha mesmo um problema né? eu não conheço a biografia os detalhes mas assim a pessoa que tem que tem o transtorno de uso de álcool muitas vezes ele não fica bêbado mesmo mas ele bebe constantemente ele bebe de manhã ele bebe à tarde ele bebe à noite ele está sempre para manter aquele nível de álcool no sangue ele não está bêbado como a gente entende uma pessoa bêbada mas ele também não está normal ele é uma pessoa então às vezes você e aí entra o prejuízo que o álcool causa que é a questão que eu acho uma das piores coisas que é a questão cognitiva você não consegue mais ter uma discussão complexa com aquela pessoa eles são mais agitados mais inquietos aí tem que beber aí fica mais apático mas uma relação de causalidade uma sequência complexa um raciocínio complexo a pessoa já não consegue mais muitas vezes não consegue mais desenvolver então a pessoa não está bêbada chamando atenção então dependente químico não é aquele que você vê caído na rua aquele lá também mas eu posso ser uma professora eu sou médica mas você vai aqui no meu consultório eu já tenho bebida escondida em tudo quanto é lugar e eu passo o dia inteiro bebendo e eu não consigo mais eu trato eu trabalho as pessoas não percebem mas eu faço o diagnóstico errado eu não dou mais conta direito das coisas e demoram muitas vezes pode demorar anos para você perceber mas por que eu sou dependente? porque eu não consigo parar é um comportamento que eu não consigo refrear eu também não consigo limitar a quantidade no caso do álcool eu preciso de doses muitas vezes maiores para poder manter essa minha calma para poder manter o nível para poder disfarçar eu preciso estar bebendo mais e eu tenho os sintomas de abstinência a tendência é sempre ir aumentando doutora e para a pessoa que chega nesse nível que começa como você sugeriu uma latinha só de cerveja por dia depois ela vai aumentando aumentando e chega numa situação que não, nem sempre é assim eu posso beber uma latinha de cerveja durante 30 anos eu bebo eu saio com você todo dia a gente sai à tarde a gente bebe uma latinha de cerveja a gente bate um papo e aquilo é muito bom e eu vou para casa porque se eu beber mais que uma latinha eu começo a ficar com tontura então não é legal eu posso passar a vida inteira ou eu gosto de vinho eu faço parte da confraria do vinho então eu sou uma grande entendedora de vinhos então toda noite quando eu termino o meu trabalho eu tomo sempre um cálice de vinho e relaxo e curto claro que isso é uma coisa que pode ser que evolua que eu comece a evoluir ou pode ser que eu esteja que eu acabe assim não, eu preciso tomar aquele vinho porque senão eu não durmo então pode haver complicações mas pode ser também que não agora você comentou que a mulher tem que ingerir menos álcool que o homem por que? a mulher tem uma quantidade maior de gordura ela tem a questão hormonal então a tolerância da mulher ao álcool porque o álcool ele é transformado ele é transformado em uma substância que é tóxica só que essa substância tóxica por sua vez ela é retransformada ela é limpada vamos dizer assim no fígado e isso depende então da quantidade de enzimas que eu tenho para me desintoxicar isso vai depender se eu vou conseguir mais rapidamente ou menos rapidamente viver livre dessa substância tóxica que causa rubor facial e que pode depois por isso que os japoneses eles tem uma quantidade normalmente eles tem uma quantidade menor dessa enzima então por isso eles ficam não só vamos dizer bêbados mais rapidamente embriagados mais rapidamente mas eles tem aquele rubor facial eles às vezes passam mal com a bebida justamente por uma questão genética de ter uma quantidade menor dessa enzima disponível e a mulher em relação ao homem tem essa quantidade menor então ela tolera menos né então assim isso é interessante porque isso também é uma acaba sendo um fator de proteção contra o etilismo ou o alcoolismo ou dependência de álcool ou transforme de uso de álcool né depende do nome que você quiser usar mas assim se eu tenho pouco dessa enzima eu começo a passar mal com menos bebida então provavelmente a chance de eu me tornar alcoólatra é menor do que a sua que consegue beber muito você bebe quatro garrafas de cerveja e está de boa e está se sentindo bem então infelizmente o teu risco é maior porque você você tolera você não passa mal eu passo mal né então esse passar mal com a bebida é um fator de proteção nossa você falando aí um pouquinho de álcool que eu ingeri já fico vermelha na hora não chega nem a 150 ml que você comentou é bateu amassou riscou venha para Sportcar aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva funilaria pintura lavagem e muito mais Sportcar Avenida Presidente Vargas 1166 no centro de Dourados mais informações 99622 7983 de volta com o programa Saúde e Bem Estar debatendo sobre o tema alcoolismo doutora beber um pouquinho de álcool é saudável? então isso é controverso né hoje a recomendação oficial é assim se você não bebe não comece a beber achando que você está tomando um remédio que vai te prevenir em alguma coisa então a recomendação oficial é assim não beba porque o risco de aquilo se tornar um hábito prejudicial e talvez até uma dependência esse risco é muito maior do que os eventuais e não comprovados benefícios que o álcool pode ter então assim teve isso daí é porque os povos da Europa do Sul por exemplo Grécia Sul da Espanha Sul da França Sul da Itália eles têm o que se chama de dieta mediterrânea né então a dieta mediterrânea ela era era um paradoxo que foi estudado na ciência nos anos acho que nos anos 80 eles comem coisas gordas eles têm uma dieta gorda e mesmo assim eles têm um colesterol baixo o colesterol bom que é o HDL é alto e eles têm um baixo uma menor prevalência de doenças cardiovasculares do que os povos do norte e aí falavam mas por que se eles comem tanta gordura e aí entra essa questão de que a gordura é insaturada porque é o azeite eles comem muita verdura a carne é mais carne branca e aí foi se instituir muitas fibras por causa da verdura e vinho porque lá nesse sul nessa região mediterrânea é o vinho aí você sabe que o vinho ele tem o reverastrol que é uma substância antioxidante só que e aí começou então assim tem várias pesquisas falando será que essa famosa dieta mediterrânea mas aí o que se destaca mais na dieta mediterrânea não é tanto o vinho é a questão de fibras são muitas verduras é a questão do óleo da gordura insaturada que é o azeite então é o azeite as fibras a carne branca e pouca carne não tanta carne como no norte a quantidade de reverastrol ela está presente no vinho tinto seco então parece que se o vinho o suco de uva por causa do açúcar já não vai ter tanto ou aquele tanto que tem já não é tão absorvido então seria o vinho tinto seco mas essa quantidade também não é tão grande assim então acabou assim os estudos eles ficam um pouco controversos nesse sentido então se você bebe se a sua cultura como eu falei o que está até hoje até o momento comprovado é que uma dose por dia para a mulher não vai se associar a riscos futuros de doenças doença hepática diferentes formas de câncer gastrointestinal doença cardiovascular não está associada a isso ou a prejuízo neuropsicológico síndrome demencial lembrando que o álcool é uma causa muito importante de demência o álcool é uma causa muito frequente de demência da pessoa ficar demente mas se você bebe então uma dose está tudo bem agora não agora esse argumento de dizer que o álcool vai ser uma pequena quantidade vai ser um remédio isso não tem uma evidência bem estabelecida tá doutora e toda pessoa que bebe essa demência ela vem a curto prazo ou depende do tanto que você beber depende dos outros fatores de risco que você tenha e depende da sua constituição predisposição genética mas de um modo geral ela não vem a curto prazo então eu vou beber por 20 anos 30 anos né e não é todo mundo tá mas é um fator por exemplo eu não vou começar a beber porque eu não sei se eu estou no grupo que tem um alto risco de ficar demente ou não entendi os outros fatores são hipertensão história familiar o próprio tabagismo diabetes todos os fatores de risco cardiovasculares porque eles vão prejudicando a circulação do cérebro né mas eu não vou acrescentar esse outro fator de risco pra mim aliás essa eu acho que é a pior consequência do álcool é você ficar demente você ficar você não consegue mais trabalhar raciocinar e quando eu falo demência são os casos graves mesmo da pessoa não conseguir nem mais falar então existem esses casos graves mas a maioria não chega tanto mas ele tem um prejuízo do que a gente chama de funções executivas a pessoa não consegue mais se planejar se organizar lidar com o dinheiro dividir estabelecer metas planos né doutora e qual a relação de dependência de álcool e depressão uma relação muito íntima e uma relação bidirecional então muitas vezes eu estou deprimida e pra aliviar essa minha angústia da depressão eu começo a beber mas também existe a outra relação que é eu bebo eu tento largar da bebida e por isso eu fico deprimida então a relação é bidirecional você tem que tratar como médico você tem que tratar as duas coisas você tem que e aí a gente já entra então no tratamento né então o tratamento ele é difícil assim então eu tenho que tratar as comorbidades que alimentam o vício a depressão a ansiedade né então a gente trata aí existem alguns medicamentos específicos que contribuem para reduzir a fissura fissura é aquela loucura que eu tenho aquele desejo é aquele desejo não é desejo aquela urgência né é aquela urgência em usar a substância então alguns medicamentos podem reduzir isso mas o trabalho ele é multidisciplinar no sentido de que ele envolve muito assim a tua história o que faz você beber quais são os seus gatilhos você bebe por causa dos seus amigos você bebe porque você já incorporou isso na sua rotina que toda vez que você termina o trabalho você vai lá e bebe com as pessoas ou você bebe sempre a noite porque você está sozinha o seu problema é a solidão você está num processo de luto você está desempregada você está numa crise do seu casamento eu preciso entender tudo isso mas eu chamo muita atenção para os gatilhos chamo muita atenção para a depressão para tratar a sua depressão ou às vezes até um transtorno de humor bipolar pré-existente então eu sou bipolar às vezes eu passo fases de extrema depressão eu passo fases onde eu estou muito eufórica e com isso eu vou desestruturando toda a minha história de vida eu perco relacionamento eu perco emprego eu vou me isolando eu vou me desestruturando então tratar essas doenças de base e uma coisa que eu falo para os pacientes é assim tentar já que você tem a sua tendência a viciar o teu jeito é viciar você vicia nas coisas você é uma pessoa impulsiva você perde o controle rápido então vamos viciar em outra coisa então tem pessoas que funcionam muito eu tenho um paciente que viciou em andar de bicicleta então ele participa de competições e ele conseguiu se libertar de um vício que ele tinha é bicicleta bicicleta mas quer dizer ele substituiu só que ele substituiu por um vício saudável saudável verdade ou vamos substituir pelo vício de uma outra pessoa que é agora comidas veganas todos alimentos naturais orgânicos e sucos e tal então o negócio dele é esse e muita gente é essa questão da religião então a gente sabe que existem grandes abusos nas religiões e extração de dinheiro e manipulação e tal mas as vezes tem uma coisa de bitolar a pessoa então viciou na religião parece ser menos prejudicial do que o álcool então se você conseguir encontrar um hobby alguma atividade que te fascine atividade física então uma atividade exaustiva musculação então agora eu viciei meu papo é só musculação como que eu vou fazer que músculos e tal e a dieta alguma coisa exaustiva que me fascine e que dê aí entra uma outra coisa mais profunda que não é só ocupar a tua cabeça mas é dar um sentido para a sua vida então eu isso é usar as palavras do doutor Victor Frankl que foi um psiquiatra de Viena né ele era do tempo de contemporâneo de Freud e esse médico viveu os campos de concentração ele era judeu e foi vítima do campo de concentração viveu em Auschwitz e sobreviveu e escreveu esse livro que na época se tornou um bestseller nos anos 50 60 finding the meaning of life procurando achando o sentido da vida então isso é um ponto crucial na nossa existência porque que você está vivo vale a pena tudo que você está fazendo tá eu trabalho eu ganho dinheiro eu comprei um carro novo eu tenho meu marido eu faço parte da associação das mulheres beneficentes não sei o que aí eu compro a minha roupa eu fiz a minha cirurgia plástica qual que é o sentido de tudo isso não é então dar um sentido a sua existência esse é um motivo muito que muitas vezes está por trás dessa questão da dependência de várias formas de dependência a outra questão é o trauma também né elaborar traumas que eu possa ter tido na infância então por isso que não é só dar o remédio o primeiro passo é você é a pessoa entender que aquele comportamento realmente é um problema isso demora porque muitos pacientes vêm aqui e falam não, não eu bebo é só de vez em quando eu bebo não, não, não é a mulher que traz e ele mesmo fica negando o tempo todo então aí fica difícil você porque você não consegue chegar até a pessoa então a primeira coisa é ele ter esse insight essa crítica e esse desejo de mudar a medicação ela é só um dentre vários outros fatores é o apoio social é o apoio da família e é encontrar um outro sentido para a sua vida é redefinir a sua vida e como doutora a gente pode suspeitar que o álcool já está se tornando um problema para aquela pessoa então você suspeita principalmente pelo prejuízo de função pelo comportamento que você observa então assim ele trabalhava agora ele já não está mais conseguindo trabalhar tão bem antes ele produzia ele era um por exemplo eu sou professora pesquisadora ela pesquisava ela escrevia livros cadê os livros cadê os artigos cadê ela não não está fazendo agora só o basicão decaiu profissionalmente família não antes era uma pessoa que participava dos encontros familiares ou que dava atenção para os filhos saia com os filhos e agora não é aí comportamentos de risco problemas então ele foi flagrado ele estava dirigindo embriagado ou ele teve um acidente ele brigou com uma pessoa no momento ali que não era para ter foi uma briga porque na realidade ele estava embriagado então você vai vendo a relação da pessoa os gastos que a pessoa tem as ausências que ele tem estava ausente saiu todo dia noite ele sai mas está saindo toda noite por quê? então você vai percebendo é o comportamento é o prejuízo a ausência na participação de coisas a queda no desempenho no rendimento a queda econômica social familiar profissional sexual não é? então o álcool ele é numa dose pequena ele pode até ser um pouco afrodisíaco porque ele desinibe então se você tinha inibições reservas ele te desinibe mas na função sexual principalmente para o homem mas também para a mulher na realidade ele é prejudicial fisiologicamente falando para o sono também é importante chamar atenção que o álcool você bebe você fica com sono então tem muita gente que bebe para poder dormir mas na realidade o álcool atrapalha o sono porque você tem aquele sono inicial e depois você acorda e ele acaba causando até um distúrbio de sono entendi doutora e como tratar uma pessoa que tem então aí o tratamento ele é toda essa questão ele é a questão da medicação ele é a questão do apoio social e familiar ele é a questão de você encontrar um outro sentido para a sua vida você redefinir sua vida porque você vai ter que quebrar toda uma cadeia de hábitos então os meus hábitos eram eu vou trabalhar e eu já me encontro com o fulano e a gente vai beber ou eu passo ali naquela rua já passo naquele bar já compro aquela bebida e aí eu já levo um pouco de bebida para o trabalho eu preciso quebrar tudo isso então eu preciso talvez de alguém que me ajude eu preciso de um grupo de autoajuda um grupo onde eu me encontre pessoas que passam por um problema semelhante que conseguem me ouvir que conseguem me escutar que entendem daquilo que eu estou falando mas eu preciso ter uma motivação interna para eu ter uma motivação interna eu preciso ver alguma coisa que eu queira alcançar onde eu quero chegar e essa alguma coisa é o que vai dar um novo sentido para mim por isso que é difícil de tratar porque não é só eu dou um remédio e aí você não vai beber mais eu não vou beber mais mas e o trauma que eu tive na infância e a revolta que eu tenho e o tédio que é a minha existência e esse vazio que eu sinto essa falta de sentido essa falta de vontade de tudo eu vou mais é beber eu não estou para preencher para esquecer porque eu não estou afim não tem nada para eu fazer aqui por isso que está muito associado à depressão mas existe medicamento então? existe existem medicamentos que reduzem a fissura reduzem aquele desejo e que reduzem um pouco o prazer que o álcool possa estar te dando mas isso é só um pedacinho de todo o processo o importante é a pessoa querer acima de tudo a pessoa querer a pessoa ter uma nova perspectiva a pessoa ter ela vê um sentido nessa mudança ela tem esse estímulo para mudar ela tem o apoio social e familiar são várias vertentes né? doutora muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar e o programa vai ficando por aqui e até o nosso próximo encontro do Legenda Adriana Zanotto